Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, maluco do céu, é cada palhaçada, cada acontecimento nesses últimos tempos que se Jesus não voltar, cara, sinceramente eu tô quase acreditando que a coisa já aconteceu e nós ficamos. Porque é uma barbaridade atrás da outra. Eu vou tomar o meu gole divino... Dá o gole divino aí. Eu vou tomar o meu gole divino porque é só assim para nós empurrar essa patifaria. Bora pro vídeo falar do cantor Pentecostal. Foi cancelado o CPF Gospel. Pra quem não me conhece, eu sou o Zay e você está no meu canal FalaZay. Eu assumi esse canal aqui porque o Paulinho, no entanto, o dono dessa parafernália toda, esse canal aqui, que pelo amor de Deus, cara, eu tenho certeza que ele não tem coragem de falar sobre esse assunto, até porque é um assunto que envolve o maior evento de missões, o cara que foi encontrado com o CPF cancelado, era cantor, um dos cantores do maior movimento pentecostal e eu tenho certeza que ele não vai querer se complicar mais com essa turma do meio pentecostal. Opa, rapaz, que história é essa aí que eu não vou querer me complicar com essa história, cara? Calma, calma, pelo amor de Deus. É claro que nós vamos falar aqui e hoje o Paulo vai quebrar, não é não, Zay? Vai! É pauleira pra todo lado, porque, pelo amor de Deus, Paulo, não dá mais pra aguentar, velho. Bom, gente, pra quem não está entendendo nada, eu estou passando aqui uns dias na casa do meu amigo, Fala Zion, aqui no sul, esse local lindo, agradável e curtindo bastante. Tá curtindo? Bastante. Trabalhando, colocando os projetos aí em prática, vem muita novidade aí. Bom, mas hoje o vídeo pede um pouco de seriedade, né? Eu queria começar aqui nos vídeos com o Zion, de forma mais leve, mas infelizmente, cara, surgiu essa história aí e nós temos que nos aprofundar, porque ela pede muita reflexão, né, Zion? Como é que o cara que está lá cantando, ministrando, se colocando até mesmo como exemplo para tantas pessoas e, de repente, tem um fim desse? Todos nós podemos sofrer uns papapá ocasionalmente, mas os motivos que levam a isso é diferente, né? O cantor gospel Osiel Rodrigues, de 42 anos, foi encontrado cancelado pela polícia na zona rural do município de Fazenda Rio Grande, no interior do Paraná. Você conhece, Zion? Conheço, que pertinho. As primeiras informações dão conta de que Osiel estava amarrado em uma árvore junto ao corpo do jovem Kelvin, de 19 anos. Segundo informações, as vítimas estavam amarradas com os corpos de frente para a árvore e tinham vários papapás na região da cabeça, o que pode sinalizar execução. Pode sinalizar execução. Puxa vida. A matéria diz que foi a polícia que encontrou. Eu também tinha lido que a polícia tinha feito isso, mas, infelizmente, a falta de pontuação em vírgula ali deu uma embolada. A polícia encontrou esses dois corpos amarrados na mesma árvore de frente, de costas, para os seus algozes. Eles nem sabiam se iam ser deixados lá vivos. Isso aparentemente está bem claro a execução, né? Dez, é, com certeza. Ninguém sai desse plano terrestre para o plano divino com dez papapá na cabeça. E não é uma execuçãozinha no sentido, assim, dá um para bater e o outro confere para eliminar. É uma execução com características ali de quase passionalidade. Tem um sentimento de revolta, né? Gastou dez munições só na cabeça, para não, tipo assim, para deixar estrago mesmo. E se bateu aqui, na nuca, se saiu pela frente, mano, estragou muito, hein? Eu não sei se chegou a ouvir a reportagem que fala da... que a PM fala sobre que tinha envolvimento com drogas. Não. Eu achei uma aqui que diz assim, que é de um site da região, né, na verdade. Pela cena, né, não vou falar a palavra aqui, mas enfim. O Ziel e o Kelvin foram executados sem chance de defesa, conforme tu leu ali. Aí, segundo a PM, o cantor gospel se afastou da igreja. Foi o depoimento do delegado, que ele foi dado como evangélico, cantor gospel, inclusive cantou nos Gideões, era um dos animadores da plateia pentecostal, né? E ele foi encontrado, e segundo a própria palavra do delegado, que ele estava afastado, né, do meio evangélico e envolvido com drogas. Ele foi candidato a vereador. E ainda tem mais aqui, ó, o próprio delegado falando. Um deles tem passagem tanto por tráfico, só não disse quem deles, né, e como por uso, e o outro somente por uso. Então um com a ideia de tráfico, né, e o outro por uso. Pela forma como eles foram executados, tudo leva a crer que eles deveriam ter alguma pendência, ou alguma situação delicada com outras pessoas envolvidas com a questão do tráfico, né? Explica a PM. É. Quando você entra aqui no Facebook do Kelvin, você vê, claro, os amigos postando, muito luto, né? Mas tem uma postagem aqui que eu não posso mostrar por conta das diretrizes do YouTube. Mas o Zion tá vendo aqui, ó, você vê que é uma postagem, parece que foi a última, deixa eu ver, é a última capa dele? Não, é a penúltima capa. É a penúltima capa. Com uma imagem bem agressiva, né? O cara segura ali, um... Enfim, dando... Um enrolado com uma... Um instrumento de papapá no chão. O revolvinho do bolso. É, então você vê assim que ele era bem assim... Transmitia uma mensagem de que flertava, não podemos dizer, né? Mas flertava com esse meio. Acredito que ele que tem envolvimento, tinha envolvimento. Esse Kelvin, né? É, o Kelvin. O Kelvin. É, outra coisa também que eu acabei me informando, é que ele tava... O cantor fazia algum tempo que tava fora da igreja. Sim. Então, tipo, tava largado. Inclusive tem fotos dele com... Óbvio que lata de cerveja na mão hoje em dia é normal. Só que entra aquela questão da incoerência com o discurso, né? É, exatamente. Muda de denominação pra denominação, mas é incoerente com o discurso. Exatamente. Se o cara vai num ministério que prega o contrário daquilo ali, ele tem obrigação de viver. Ou pelo menos dizer, olha, eu ensino isso daqui porque as normas da igreja, mas eu não acredito. Jogar limpo com o pessoal, né? Exatamente. Exatamente. Mas a foto ali deixa um... Fica bem claro, né? Fica bem claro. Inclusive o menino na frente aqui passa uma ideia que estavam totalmente envolvidos com coisa errada. E a minha conclusão é essa. Que pra quem não sabe, Fazenda Rio Grande é junto com Curitiba. Porque eles tinham um envolvimento amoroso, algo íntimo relacionado a amor entre os dois. E aí, claro, o povo evangélico vem nas postagens e defende, cada um vive o luto, defendendo a sua tese, do ponto de vista, mas a realidade é, né? É, porque o que acontece nas redes sociais do menino de 19 anos, ele parece que tinha uma namorada aí, tem até um post ali dele, com um print, dizendo, ah, eu quero falar com minha sogra e tal. Essas brincadeiras de família. Então, se ele tinha algo com o cantor ali, provavelmente era aqueles assuntos secretos, algo secreto, não sabemos se ele gostava ou fazia pra arrumar um troco, né? E o cara ia jogar ele em fitas que dava dinheiro. É, e eu não duvido disso. Até porque o cara foi candidato a deputado, era político. É, então é alguém com influência na cidade, né? Influência. Alguém com influência, alguém que abre portas. E hoje nós sabemos que, infelizmente, existe a cultura do quanto é o seu preço. Infelizmente. E o mundo político é nojento, cara. Então, eu acredito, assim, que o cara mergulhou no mundo, num contexto de vida afastado da igreja, né? Que tá bem claro isso, inclusive a própria PM, o próprio delegado deixou claro isso, que o cara acaba mergulhando num mundo, politicamente falando, submundo, na verdade. E pra sair disso aí, maluco, é complicado. E quanto mais tenta sair, mais se envolve. E aí, né, dependendo com quem se envolve, tem o seu preço. E nesse caso aí, cara, preço foi caro. E vou te falar uma coisa aqui que eu não sei se você percebeu. Olha aqui, ó. Olha isso. Ele era casado. Casado, né? E com uma morena bonita, né? Pois é. Ele era casado, velho. Meu, cara, que loucura, cara. E é claro que os dois sendo cancelados ali, daquele jeito, o corpo é principal testemunha de um crime, né? Exatamente. O corpo fala por si só. A cena do crime transmite o que aconteceu. A mensagem que eles querem dar. Então, amarrados a uma árvore de costas. Não deram chance. Entendeu? E com requintes de crueldade. Não foi dois, três. Foram dez. Dez. Do pescoço pra cima. Fica claro que alguma coisa ruim, alguma coisa de cabulosa, podemos usar outras palavras aqui. Normalmente, quando a perícia vai investigar uma situação dessa, eles tentam ver por onde que, né, o Algoz chegou à vítima. Como é uma área de ar livre, então eles foram levados ali. Sem chance de defesa. Infelizmente, na reportagem, não diz se eles estão vestidos, se eles estão, entendeu? As características. Só diz isso, que eles foram amarrados, o que chamou a atenção, né? Eles poderiam ter sido cancelados andando de costas, de joelho, mas essa coisa dos dois estarem amarrados juntos? Tem uma mensagem, velho. É uma mensagem que eles quiseram passar e a polícia entende. A polícia entende. E quem é do meio ali, entendeu. É, a mensagem que quiseram passar pra quem tinha um envolvimento com os dois, ficou nítido a mensagem. Aí fica aqui agora a esposa sem entender, porque provavelmente não sabia nem dessa questão homoafetiva do marido. Essa questão amorosa aí dos dois, o site que eu li, deixa claro que eles tinham envolvimento, né? Então, será que pode ser algum... Se envolveram com alguma coisa que não devia? Família? Porque hoje em dia, cara, a intolerância tá... Mano, ele tinha filha, cara. Pois é, família? Cara, ele não era só casado, ele tinha duas filhas, não vou mostrar aqui o rosto delas, mas, pô... Duas meninas lindas, cara. A verdade é, Paulo, que o mundo está precisando de cura. Urgente! A igreja, não a instituição, o templo, conforme alguns aí defendem. Eu percebo e vejo isso e vou falar isso até me cansar. A igreja está precisando de cura. O ser humano, e aquilo que eu te falo, né, Zayon? Então, às vezes a pessoa brinca de gato e rato com uma situação... Eu tenho controle. Porque o diabo, ele sempre vai querer se esconder. A defesa do diabo é que você não acredite nele. Ele sempre vai te dar a ideia de que quem está no controle é você. Exatamente. Então, porque é assim que ele vai te manipular. Não, eu tenho controle. Eu paro quando eu quero. Não, é só um... É só um casinho. Não, é só uma válvula de escape. Não, Deus me entende. E aí você aceita uma pedra, uma pedra, e amanhã você aceita uma cidade. Sabe por que amanhã você aceita uma cidade, um reino? Porque você vai enxergar um reino como uma pedra. Para você é só mais uma pedra. Só mais uma pedra. Só mais uma pedra. É assim que o diabo quis fazer com Cristo, mas Cristo já cortou logo na pedra. Pá! Na primeira. Logo na primeira. Infelizmente, a gente vai... O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se você aceitou ali, ou caiu, mas não, mano, vou cortar isso aqui agora, antes que isso vire uma bola de neve. E aí vai deixando. Aí passa anos. Não acontece nada. É assim. Passa primavera, primavera, outono e outono. Não acontece nada. Você é até tranquilo. Eu tenho minha esposa, minha família de fachada. Entendeu? Está tudo certo. Está tudo certo. Beleza. Vou lá, prego, canto, falo de Deus, cobro dos outros, meto o pau mesmo, sem nenhuma compreensão, sem nenhum amor. Diz que é íntimo de Deus, diz que está buscando Deus. E sai dali, de repente, até direto para o motelzinho com o próprio namorado. Exatamente. Ou, e também aí já começa a se envolver em outras negociatas, porque se aceitou uma pedra, aceita um reino. Então já começa a se envolver em outras negociatas. Resultado, é a hora que os filisteus vêm sobre ti e você acha que está com o Espírito Santo. E não está. E aí, meu irmão, já era, está no sal. Já rasparam a tua cabeça e só você não percebeu. E o que eu vejo é que Deus está chamando, cara, a humanidade a uma atenção grande. Exatamente. E parece que o povo não está entendendo. Eu não sei, mas eu sinto isso. Parece que Deus está mexendo com a estrutura do globo, do mundo, da humanidade no geral. E a igreja continua, parece que é adormecida naquela ideia de, que nem tu acabou de falar. Sentir, falar e viver a vida com Deus. Qual o exemplo, qual o legado que esse cara vai deixar para essas duas princesas aqui, olha só. Isso é, cara, isso é um pecado, cara. Eu tenho duas filhas e, sinceramente. Mano, que doideira, velho. Que doideira. E não adianta você dizer assim, ah não, Deus avisa. Por sonho, profecia, sinais na rua. O cara percebe, Deus avisa, mas a pessoa não dá a mínima. Ah, Deus perdoa. Bom, o vídeo está ficando grande. Vai rolar a segunda parte do seu canal? Vai. Então se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, compartilha. E vem ver a segunda parte do vídeo no canal... Fala, Zaya. Cadê? Fala, Zaya. Fala, Zaya. Fala, Zaya. Fala, Zaya. Fala, Zaya.